Eu quero primeiro que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos iniciar do verso 20, é a história da mulher samaritana, Evangelho de João 4, 20, estão comigo irmãos, amém? Fala para o teu irmão, se você dormir e Jesus voltar, você vai ficar no banco, amém? Glória a Deus, João capítulo 4, versículo 20 e 21, está escrito assim, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai, agora pula para o versículo 23, Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem, Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade, fica aí, fica com a sua Bíblia aberta aí, aqui tem um padrão, Cristo veio a este mundo, para romper a barreira daquilo que nós não, através da religião, não conseguimos fazer, Ele veio, para que nós pudéssemos entender o valor da adoração a Deus, e a adoração irmãos, aqui já foi dito isso, é exatamente isso, é um relacionamento, é a intimidade com Deus, o povo só podia ter um relacionamento com Deus, sabe aonde? Quando eles iam para o templo oferecer, aonde a gente deve ir adorar? Irmãos, a nossa adoração, ela começa, sabe quando? Quando eu acordo, porque dormindo, se eu estiver sonhando, Glória a Deus, se estiver sonhando assim, oh, o que você sonhou essa noite? Ah, eu sonhei que eu estava prostrado, aos pés do Senhor e adorando, oh Glória a Deus, que sonho lindo, não é? Pesadela é quando você sonha com o Fred Kruger, agora sonhar adorando a Deus, que maravilha, Então, a nossa adoração começa aonde, meu irmão? É lá no caminhão, irmão Paulo, Liga lá, ele põe lá o MP3 lá, Eu nasci para te adorar, Te adorar, E a irmã lavando louça em casa, oh, aleluia, Oh, teu sangue, e vai água na louça, Leva-me além, quando vê, já lavou a louça, já enxugou, e já guardou, Já varreu a casa, já lavou a roupa, passou a roupa, e está fazendo comida, E ela está lá falando, Ah, sangue precioso, Adoração, irmão, Não necessariamente precisamos estar em um templo físico, Para termos um relacionamento com Deus, Às vezes eu trabalhava em uma linha dentro de uma fábrica, 14 horas por dia, E o pessoal achava que eu era doido, que eu era doidinho, que eu era birutinha da Silva, Foi logo quando eu me reencontrei com o Senhor, Eu me lembro, eu começava a orar em voz alta, E começava a adorar a Deus, lixando os carros da Toyota, Oh, aleluia, Senhor, Vai lá na minha casa, Na casa da minha mãe, na casa da minha sogra, Ah, e falava o endereço, E o pessoal, oh meu Deus do céu, o que esse moço tem? Está louco, eu estava adorando, Eu estava tendo intimidade com Deus, Eu estava conversando com o Senhor, E sabe meus irmãos, Às vezes o povo de Deus está engessado, A gente chega na igreja, Irmãos, Irmãos, Eu não sou do reteté, Mas eu vou dizer uma coisa, Como é gostoso você entrar, Dentro de uma igreja, Num culto como esse, Olhar para a cara do irmão, E ver que o irmão está com sorriso, Lá nas duas orelhas, Está rasgado, Ele está falando assim, Oh, aleluia, Chegou o domingo, Olha, eu esperei até chegar esse dia, Eu já estava adorando ao Senhor, Mas eu cheguei aqui para adorar agora, Junto com o meu irmão, Oh irmãos, é isso que nós precisamos, A alegria do Senhor, Que é a nossa força, É o gozo, Então nós não podemos parar, Então Jesus aqui, Ele fala para aquela mulher, A mulher samaritana, Samaritano não se dava com o judeu, Parece-me que Jesus, Ele passou ali de propósito, E Jesus encontra com essa mulher, Porque ele mudou a história dessa mulher, A mulher do posto de Samaria, Foi transformada a história dela, Se você ler essa história, E entender a profundidade dela, Naquela época, As mulheres iam buscar água no poço, De tardezinha, Mas meio dia, Aquela mulher estava lá no poço, E Jesus estava lá, Na beira do poço, E pediu água para ela, Era hora sexta, Cerca de meio dia, Porque o horário que aquela mulher estava, Não era costumeiro, Assim acontece, Ela estava, Ela tinha vergonha de quem ela era, Ela tinha problemas emocionais, Problemas de relacionamento, E era uma mulher religiosa, Porque ela pergunta, Ela fala aqui, Senhor, Aonde que nós devemos adorar? Porque vocês falam, Que tem que adorar em Jerusalém, Mas nós adoramos aqui nesse monte, O monte de Gerazim, Aonde que nós devemos adorar? Deus quebra completamente, Aquela afirmação dela, Dizendo assim, Olha, E vem a hora, Que os adoradores, Adorarão a Deus, Em espírito e em verdade, Não vai depender do templo, Você não tem que depender da religião, E a religião, Ela acusava aquela mulher, Aquela mulher, Ela não podia, Caminhar de cabeça erguida, Sabe por quê? Porque ela tinha problemas de relacionamento, Se você ler depois o contexto aqui, Eu vou deixar isso para você, Você vai ver que ela tinha seis maridos, Ela estava com um sexto, Ela tinha cinco, Teve cinco maridos, Irmãos, Num contexto histórico daquele tempo, Machismo, Uma mulher que teve cinco maridos, Brincadeira, Era o cúmulo, Né? Eu não vou falar o nome da artista aqui, Mas eu descobri que tem uma artista brasileira, Muito famosa, Ela está no décimo oitavo casamento dela, É mais ou menos isso, Você não fica meio, Né? Era mais ou menos, Essa visão que, A população daquela época tinha naquela mulher, Ela fala, Meu Deus do céu, E Jesus, Quando ela vê que Jesus vai no cerne do problema dela, Ela fala, Veja que tu és profeta, Sabe o que ela faz? Quando Jesus fala da água da vida, Olha, Se beber da água que eu te der, Nunca mais você vai ter sede, Ela entendeu, Olha, Naquela hora, Os olhos daquela mulher foram abertos, Quando ela entende, Que aquele era o Messias, Aquele era o prometido, Irmãos, Os nossos olhos, Muitas vezes estão fechados, Chegamos na igreja, Para adorar ao Senhor, Em comunidade, E nós não conseguimos ver, As maravilhas do Senhor, Na vida do irmão, Nós não conseguimos enxergar, Aquilo que Deus tem feito, No meio do seu povo, Sabe qual foi a atitude daquela mulher? Olha só, Que coisa linda, Até então, Ela não tinha um testemunho de vida, Presta bem atenção nisso, Até então, Aquela mulher samaritana, Ela não tinha um testemunho de vida, Ela era uma mulher religiosa, Ia adorar lá no templo de Gerazim, Começa aí a usar a fertilidade da sua mente, A ameneutica me permite isso, Cinco maridos, Estava no sexto, Imagina quando ela ia adorar, Chegava lá no templo, Cada dia com o marido, Mas hoje, Deus se revela a ela, Abre os seus olhos espirituais, Qual é a atitude dela? Ela sai correndo, Volta para a vila, Que ela morava, Falou assim, Olha aqui, Versículos, João versículo 28, Do capítulo 4, Deixou, Pois a mulher, O seu cântaro, E foi a cidade, E disse àqueles homens, Vinde, Vede um homem, Que me disse, Tudo quanto tenho feito, Porventura, Não é este o Cristo? Saíram, Pois da cidade, E foram ter com ele, Olha o versículo 39, Ao 43 agora, Pula para o versículo 39, Ela foi lá na cidade, E falou, E anunciou de Cristo, E olha o que aconteceu, E muitos dos samaritanos, Daquela cidade, Creram nele, Pela palavra da mulher, Que testificou, Disse-me, Tudo quanto tenho feito, Indo, Pois, Ter com ele, Os samaritanos, Rogaram-lhe, Que ficasse com eles, E ficou ali, Dois dias, E muito mais, Creram neles, Por causa da sua palavra, E diziam a mulher, Já, Não é pelo, Teu dito, Que nós cremos, Porque nós, O que temos ouvidos, Sabemos, Que este é, Verdadeiramente, O Cristo, O salvador do mundo, E dois dias depois, Partiu dali, E foi para a Galiléia, Olha que coisa tremenda, Que Deus pode fazer, Com aquele, Que deixa a religião de lado, Ela não foi perguntar, Para o sacerdote, Do templo, Oh, Sua eminência, Será que eu posso ir, Falar que eu achei, Não, Ela foi correndo, Falar das boas novas, Daquilo que ela recebeu, Ela, Realmente, Quando o Senhor, Falou para ela assim, Olha, Se você beber da água, Que eu lhe der, Você nunca mais, Vai ter sede, Essa água, Irmãos, É a água, É a água que mata a sede da alma, Não é uma água qualquer, É a água, Que, Que, Que sara, Que cura, Que limpa, Que liberta, Essa mulher, Da mulher conhecida lá, Como a mulher dos seis maridos, Né, A mulher, Eu costumo, Eu, Olhando aqui esse texto, Eu costumo pensar, Ela teve seis homens, Agora estava tendo o sétimo, O sétimo, O sétimo chamado Jesus, O nazareno, O galileu, Ah, Esse transformou, A história dela, Irmãos, Nós estamos acostumados, A chegar, Hoje, Nós temos visto isso, Muito, Nos nossos dias, Igrejas, Igrejas assumindo rituais, Usando amuletos, Se distanciando, Daquilo, Que nós temos de graça, Dada pelo Senhor Jesus, E sabe o que mais me encanta, Em não ser religioso, O que mais me encanta, É que eu sozinho, Para ter esse relacionamento com Deus, Eu não conseguiria, Mas o Senhor enviou o Espírito Santo, Aquele que consola, Aquele que convence, O homem do seu estado, Para poder se relacionar com Deus, Você não vai ser mais a mesma pessoa, A partir do momento, Que você deixar a religião do lado, E falar assim, Não, Eu não vivo uma religião, Eu vivo uma vida, Ó, Cristo faz parte da minha vida, Cristo faz parte do meu caminhar, Do meu andar, Se eu vou no trabalho, Eu estou dirigindo o meu carro, Ele está do meu lado, Por quê? Porque o Espírito Santo dele, Habita em mim, Se eu vou na feira, Fazer compra com o meu carrinho, Oh, Eu estou segurando, Uma parte do carrinho, Ele está com a mão na outra, Vamos para a feira, Minha filha, Vocês entendem? Vocês entendem que, Isso deveria ser o motivo, Para nós, Crentes do Senhor Jesus, Termos a alegria, Que nós tanto procuramos, Em dizer assim, Chega, Eu não quero mais ser um religioso, Mas eu quero ser alguém, Que vive, Uma vida verdadeira, Uma vida de, Com um relacionamento, De intimidade, Com o Senhor Jesus, Tem gente que pensa, Que a gente é louco, Tem gente que, Novamente, O presbítero Paulo, Ele fala aqui, Ele está lá no caminhão, Ele está conversando com Deus, Imagina, O outro caminhão passando, Ele fala assim, Aquele cara está conversando sozinho, Gente, Ele vai bater o caminhão, Acho que ele está, Não é? Imagina, A minha casa, Se você passar em frente, Do meu portão, E eu estiver conversando, Dentro de casa, Você escuta, Você imagina, Esses dias, Eu lavando o louço, Eu falando com Deus, Em voz alta lá, Assim, Esse cara não está bom, Imagina o gari, Na rua, Irmão, Trabalhando, Olha Jesus, Olha essa folha aqui, Eu já cansei de varrer isso, Senhor, Mas está aqui, E continua varrendo, O outro passa, Esse cara está falando sozinho, O que está acontecendo? Irmãos, Relacionamento, A pessoa está livre, Ela não é dependente, Ela não é viciada, Ela não é viciada, Ela não é viciada em religião, Os viciados em religião, Eles fazem de tudo, Menos agradar a Deus, Tem que agradar a religião, Por isso, Eu quero falar de um homem, Que era PHD, Que não ia entrar no reino de Deus, Mesmo com todo o seu conhecimento, Nicodemos, Primeiro a mulher samaritana, Deus pega e abre os olhos daquela mulher, E fala assim, Olha, Chegou o tempo que o adorador, Ele vai adorar em espírito e em verdade, E Deus tem procurado tais, Que assim o adorem, Jesus já te encontrou irmão, Jesus já me encontrou, Encontrou você, Amém ou não amém? Glória a Deus irmão, Se Jesus não te encontrou ainda, Se Ele está procurando o adorador, Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele, Amém? Para de cantar Roberto Carlos irmão, Mergulha no oceano do Espírito, Eu navegarei, No oceano do Espírito, E ali adorarei, Oh, Aleluia, Ao Deus do meu amor, Relacionamento, Não é difícil, Olha o Nicodemos aqui, Eu vou aqui dar um, Antes de ler aqui, Nicodemos procura, Nicodemos era o príncipe, Se você ler aqui, Lá no versículo 6 do capítulo 3, Fala assim, Olha, E havia entre os fariseus, Um homem chamado Nicodemos, Príncipe dos judeus, Doutor, Pensa num cara que conhecia a lei de Moisés, Pensa num cara, Que hoje quando você olha, Você fala assim, Uau, Como esse cara manja de Bíblia, Era o tal do Nicodemos, Nicodemos sabia da Bíblia, Nicodemos quando você falava de Bíblia, Ele fala, Senta aqui, Vamos conversar, Só que tinha um problema, Apesar de todo conhecimento que Nicodemos tinha, Ele era um homem religioso, E não passava daí, O seu conhecimento, Né, A sua capacidade, Né, De poder interpretar as escrituras, Não lhe dava, A ele o direito de deixar de ser religioso, Ele era automatizado, Robozinho, Aí o que acontece, Ele começa a ouvir, A respeito do mestre Jesus, Oh, Tem alguma coisa nesse homem interessante, Mas eu não posso, Eu sou muito conhecido, Como é que eu vou fazer, Para mim poder chegar até Jesus, Como é que eu vou fazer, Para mim poder, Estar de frente com Ele, E perguntar a respeito, Dos meus questionamentos, Porque eu entendo muito da Bíblia, Mas eu gostaria de obter, Algumas respostas, Como é que eu faço, Se alguém me ver, Nicodemos, Ele foi conhecido, Juntamente com José de Arimateia, Como discípulo oculto de Jesus, Né, José de Arimateia, Ele deu, Mas não precisava nem dar, Era só emprestado, O túmulo, Para Jesus ser enterrado, Então, Nicodemos estava ali, Com José de Arimateia, Então, Eu quero ler esse texto, Para que você veja aqui, No versículo, Capítulo 3 de João, No versículo, 2, Agora, É, João, 3, Capítulo 3, Versículo 1, E 2, Versículo 2, Adiante, Tá, Este foi ter de noite, Com Jesus, Quem foi ter de noite, Com Jesus? De novo, Quem foi? Nicodemos, Nicodemos, Foi ter de noite, Com Jesus, E disse-lhe, Rabi, Sabe, Rabi, Significa, Mestre, Olha só, Como ele chama Jesus, Bem sabemos, Que és mestre, Vindo de Deus, Porque ninguém pode fazer, Estes sinais, Que tu fazes, Se Deus, Não for com ele, Olha, Olha, Eu fico imaginando aqui, Irmão, Jesus, Eu fico imaginando, A ripada, Que Jesus deu nele, Depois disso, Jesus respondeu, Sabe o que Jesus disse? E respondeu Jesus, Na verdade, Na verdade, Te digo, Que aquele que não nascer de novo, Não pode ver o reino de Deus, E o grande PHD, O grande doutor da lei, Disse-lhe, Nicodemos, Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, Jesus respondeu, Na verdade, Na verdade, Te digo, Que aquele que não nascer da água e do Espírito, Não pode entrar no reino de Deus, O que é nascido da carne, É carne, O que é nascido do Espírito, É? Espírito, Não te maravilhes de ter dito, E isso aqui é para todos nós, Necessário, Vos é, Nascer, De novo, Ou seja, Um novo nascimento, A regeneração, Algo, Que a religião não faz, Você já viu algum religioso, Regenerado, É difícil, Porque ele se apega a onde? Naquilo, Que a crença, Da religiosidade lhe permite, Apenas, E aqui, Saulo, Perdão, Nicodemos, Ele começa a entender, Fala, Uau, Que profundo isso, O Senhor está dizendo então, Que tudo que eu sou, Tudo que eu construí, Tudo que eu estudei, Ao longo da minha vida, Eu me formei, Na faculdade teológica, Judeia de Jerusalém, Deus falou, É, Tudo isso que você sabe, Tudo, Tudo esse seu conhecimento, É bom, Mas não é suficiente, Porque você está, Engessado, Nesse conhecimento, É só o conhecimento, Irmãos, Olha como é simples, Eu posso ter o conhecimento, De como é que funciona, Uma, Uma fechadura, Eu posso ter esse conhecimento, Que colocando a chave, Naquela fechadura, Eu posso, Destrancar, Mas uma coisa, É ter o conhecimento, E a outra coisa, É ter a prática, É ter o relacionamento, É ter a experiência, E sabe o que, Que Deus está querendo dizer, Hoje para mim, Para você, Quando ele fala, Que ele está procurando, Adoradores que o adorem, Espírito, Em verdade, Ele está dizendo assim, Eu tenho procurado gente, Ah, Como eu tenho procurado, Eu tenho procurado, Gente, Que possa ter um relacionamento, Comigo, Eu tenho procurado gente, Que pode sentar no banquinho, De uma prosta, Falar assim, Eu vim aqui, Para conversar com o Senhor, Negócio profundo isso gente, Gente, Eu não fumei nada não viu, Eu não fumo, Eu parei com isso, Eu estou dizendo, Que isso é ser realmente, Adorador, Adorador, Todas as barreiras, Caem diante de quem? Do adorador, E Nicodemus aqui, Entendeu que ele tinha que, Ser transformado, Pelo, Sabe, Na verdade, Toda a obra de sua vida, Era linda, Mas não lhe garantia salvação, Ele tinha que passar por quem? Por Jesus, Ele tinha que passar por onde? Pela cruz, Eu e você, Se nós não passamos, Pela cruz, Nós contemplamos a cruz, E vemos o sangue de Cristo, Sendo vertido, Pelos meus, E os seus pecados, Eu tenho que passar por ali, Para chegar até o céu, Eu acho que o primeiro caminho, A primeira parada, É você passar pela cruz, E contemplar a obra do Senhor, E contemplar aquilo que Ele fez, Por amor a mim, E por amor a você, E você, Irmão, E o adorador, Ele não mede esforços, Para chegar a cruz, Ele sabe, Eu tenho que chegar até lá, Eu tenho que caminhar, Porque sem a cruz, Irmãos, Que é o ponto, Que é, Na verdade, Crucial, Não é só o símbolo, Da salvação, Ela é o símbolo, De uma nova vida, Morremos, E colocamos uma cruz ali, Tem esse costume aqui no país, Se morre, Se coloca uma cruz, Ali no túmulo, Na tumba, Sei lá, Mas o morrer, É por isso que o apóstolo Paulo, Ele fala assim, Para mim, O viver é Cristo, E o morrer é lucro, Ele já não vivia mais Ele, Mas Cristo, Irmãos, Isso é o que? Estar a parte da religião, Vamos falar de Paulo, Olha, Abre a Bíblia em Atos capítulo 9, Nós vamos ver do 1 ao 6, A história desse homem, Sabe, Jesus mexeu com Nicodemus, Nicodemus ficou abalado, Depois daquela conversa, Eu como um bom crente, Eu, 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 Irmãos, Eu creio, Se a Bíblia falasse, Que Jonas engoliu a baleia, E vomitou ela na praia, Está valendo, Eu creio, Mas como um bom crente, Eu creio que Nicodemus, Ele nunca mais foi o mesmo, Talvez ele continuou frequentando o Sinédrio, Talvez ele continuou estudando, Mas na sua mente, No seu coração, Aquele encontro que ele teve com Jesus Cristo, Mudou a sua maneira de enxergar, Mudou a sua maneira de ver, A questão da salvação, Jacó, Ele teve um encontro com quem? Com o anjo, O anjo tocou a coxinha, Toda vez que eu e você, Temos um encontro com Deus, Nós saímos marcados, Toda vez que Jacó, Tinha problema naquela coxa, Ele fazia assim, Ele se lembrava, Foi o encontro que eu tive com Deus, Da mesma forma, Eu creio que Nicodemus, Eu tive um encontro com ele, Zé, Você não é o Zé de Arimateia? Zé, Eu tive com ele, Eu conversei com ele, Quando ele falava, As palavras dele queimavam no meu coração, Todo o conhecimento que eu tinha, Caiu por terra, Ele era a própria palavra, Jesus nos transforma, Quando nós deixamos de ser religiosos, Irmãos, Vamos parar, Vão parar de fumar religião, Irmão, Vão parar de se entorpecer, De religião, O Senhor, Ele não quer costume, Sabe o que Ele quer? Ele quer você, A sua espontaneidade, Com obediência, Com santidade, É isso que Deus tem procurado, Em mim e você, Amém ou não amém irmão? Glória a Deus, Atos 9, Versículo 1 adiante, E Saulo, Respirando ainda ameaças de? Respirando ameaças de? Contra os discípulos do Senhor, Dirigiu-se ao sumo sacerdote, E pediu-lhe cartas para Damasco, Para as sinagogas, Afim de que, Se encontrasse algum destes, Pelo caminho, Quer homens, Que as mulheres, Os conduzisse presos, A Jerusalém, Indo no caminho, Aconteceu que, Chegando perto de Damasco, Subitamente, O cercou um resplendor, De luz do céu, E caindo em terra, Ouviu uma voz, Que lhe dizia, Saulo, Saulo, Por que me persegues? E ele disse, Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor, Eu sou Jesus, A quem tu persegues? Duro é para ti, Recalcitrar contra os arrilhões, E ele tremendo e atônito, Disse, Senhor, O que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, Levanta-te, Entra na cidade, E lá, Te será dito, O que te convém fazer, Sabia que Paulo, Na verdade, Antes, Saulo, Ele achava que ele estava fazendo um favor para Deus, Matando, Aqueles, Que eram chamados agora de cristãos, Foi até um sumo sacerdote, Falou assim, Olha, foi lá na casa, Palácio do governo religioso, Entrou lá para o sumo sacerdote, Falou, Me dá a carta, Me autoriza, Eu quero pegar tudo, Esse cristão que está aí, Eu quero matar tudo, Eu quero trazer aqui para as sinagogas, Você imagina, Ele achava que ele estava certo, A religião tinha cegado Saulo, Saulo era um homem, Que queria fazer a vontade de Deus, Ele achava que ele estava fazendo a vontade de Deus, Um engodo, Um engano, Ele não tinha reconhecido ainda o Cristo, Ele consentiu na morte de Estevão, Que foi apredeijado, E esse Saulo, Ele tem um encontro com Jesus, Irmãos, Irmãos, olha só, Um homem religioso, Estritamente religioso, Estudado aos pés de Gamaliel, Homem sábio da época, Tem um encontro com Jesus Cristo, No caminho de Damasco, Aonde ele ia aprender, Ou seja, Aprender os cristãos, Aqueles que professavam a fé em Cristo, E ele cai, Aqui na Bíblia não está escrito, Mas, Me permite aqui entender, Que de repente ele estava em cima de um cavalo, Ele estava em cima de um cavalo, Tá? Não está escrito, Eu estou dizendo, Ele cai do cavalo, E ele ouve a voz, Saulo, Saulo, Por que me persegues? Ele fala, Quem és tu? Eu sou Jesus, A quem tu persegues, Interessante irmãos, Quantas vezes a gente, Precisa, Cair por terra, Para reconhecer a voz de Deus, Para reconhecer a voz de Jesus, Quantas vezes, Saulo achando que estava tudo certo, Ele ouve e fala assim, Eu sou aquele que você tem perseguido, Saulo, E Deus muda, Saulo, Ele era um defensor, Saulo, Era um defensor, De uma causa perdida, E agora, De perseguidor, Da igreja, De mim e de você, Irmão, Aqueles que, Se reuniam, Para celebrar, A Cristo, Eram perseguidos, Por este homem, Saulo, E nós vemos, O que que Deus pode, O que que a religião, Não conseguiu fazer, Com este homem, Deus conseguiu fazer, Com ele, Eu quero dizer para você, Meu irmão, Hoje, Aquilo que religião nenhuma, Pode te dar, A felicidade, A satisfação, Tem uma pessoa, Chamada Jesus Cristo, Que ele pode te dar, Tudo, E muito mais, Para que você seja, Alguém realizado, Na sua vida, Quando você tem, Um relacionamento, Com ele, O apóstolo Paulo, Conhecido, Escreveu, O novo testamento, A maioria, Do novo testamento, Foi Paulo, O nome dele mudou, Não era mais, Saulo, Era Paulo, Ele foi perseguido, Ele foi chicoteado, Ele sofreu, Ele foi preso, Oh, Ele foi julgado, Sofreu naufrágio, Ele escreve, A respeito disso, E ele fala, Que ele carregava, No corpo dele, As macas, Não da religião, Mas do Cristo, Aleluia, Você tem carregado o que, Na sua vida irmão, Quando a gente começa, A passar por qualquer tipo, De tribulação, Não venha me dizer, Que você é forte irmão, Porque eu também sou humano, E eu sei como que é isso, Eu sei como é que funciona, Quando a gente começa, A passar uma luta, O negócio começa a apertar, A gente começa a reclamar, A gente começa a dizer, Cadê Deus? Deus querendo deixar, Uma marca, Na sua vida, Uma marca de vitória, Para toda vez que você olhar, Você falar assim, Olha, Está vendo essa marca aqui? Essa marca foi o encontro, Que eu tive com o meu Senhor, Essa marca, Me faz lembrar, De quem eu era, Porque assim como, O apóstolo Paulo disse, Não sou mais eu que vivo, Mas Cristo vive em mim, Já estou crucificado, Para o mundo, E sabe, São coisas tão profundas, Que Deus usou esse homem, Que hoje, Eu e você, Podemos até dizer assim, Senhor, Obrigado, Obrigado, Porque o Senhor, De rubou Saulo, Lá na estrada de Damasco, E usou ele, Para que eu pudesse, Chegar até aqui, Eu e você, Precisamos, Viver esses tipos, De experiência, Como é que a gente, Quer ser abençoado, Irmãos, Presta bem atenção, No que eu vou dizer aqui, O que o Senhor, Está me pedindo para falar, Como é que você, Você quer ser abençoado, E ser conhecido, Como um homem de Deus, Sendo que você, Não teve experiência, Nenhuma com ele, E geralmente, As experiências, Que se tem com Deus, Irmão, Não pensa, Que, Oh, Eu fui até o céu, E voltei, Isso é coisa boa, Irmão, Você já foi amarrado, Num tronco, Você já foi chicoteado, E aí, Você é crente mesmo, Vamos ver, Irmãos, Está chegando o tempo, Que nós vamos ter, Eu e você, Se você, É igreja, Nós estamos vivendo, Esse tempo, Tem um chipzinho, Do tamanho, De um grão, De arroz, Que está sendo implantado, Aqui, Dizem, O Temer, Foi lá, E já viu isso aí, Irmãos, Presta atenção, Que o RG, O CPF, O seu endereço, Seu estado civil, Tudo vai estar ali, A hora que você chega, A hora que você, Vai estar tudo ali, Saiba de uma coisa, Irmãos, Esse, Não estou dizendo assim, Literalmente, Que é, Mas eu posso, Eu posso me permitir, Em dizer assim, Possivelmente, É, Aquilo que Apocalipse, Fala do sinal da besta, E só quem é crente, De verdade, Vai falar assim, Para o governo aqui, Aqui você não põe, Por que você não vai pôr? Porque eu tenho, Um princípio de vida, Eu não sou religioso, Mas eu vivo, E sirvo, Um Deus só, Que é o meu Deus, Quem enviou o seu filho Jesus, O qual eu sirvo, E tenho um relacionamento com ele, Então você vê, O que você faz comigo, Você não vai poder comprar, Você não vai poder vender, E aí? Experiências com Deus, Eu e você, Precisamos ter experiências com Deus, Deixar de viver religiosidade, Nada de rosa abençoada, Nada de copinho d'água, Irmãos, Eu sempre uso, Isaías capítulo 53, Ele levou sobre si, As nossas dores, E o castigo, Olha só, O castigo que nos traz a paz, Traz a paz para quem? Ele trouxe a paz para você, Amém ou não amém? Estava sobre ele, Eu sou livre, Você é livre irmão, Nós somos livres, Nada e ninguém, Ninguém pode segurar, O povo que adora a Deus, De verdade, Então, Essa tóxico dependência religiosa, Tem que ser estipada, Na minha vida, Irmãos, Eu não preciso de amuletos, Nós não precisamos, Irmãos, A palavra de Deus, Não seria a palavra de Deus, Se ela tivesse que usar isso, Jesus por várias vezes, Disse assim, Vá, Tua fé te salvou, É a fé, A religião, Ela sempre tem que ter alguma coisa, Para se ver, Para se tocar, Mas você como igreja do Senhor, Você que é salvo, Você que crê, Você fala assim, Olha, Eu sou liberto, Eu sou de Cristo, Aleluia, Ele me salvou, E Ele me redimiu, E eu sou Dele, Ele é meu, E eu vivo para Ele, Eu não abro mão Dele, Assim tem que ser a minha vida, A sua vida, Não precisamos, Irmãos, Nós precisamos viver, Eu estava ouvindo hoje, Um pastor que chama Luciano Subirá, Ele, Ele fala que nós precisamos viver, Aquilo que a igreja primitiva viveu, Mais uma vez eu falo aqui, Nós temos que voltar atrás, Não voltar para trás, Nós temos que olhar para trás, E olhar assim, E falar assim, Olha, Existe um modelo, Deixado por Cristo, Existe gente, Eu quero ser, Irmãos, Ah, Como eu quero ser, Me falta muito, Pastor, Eu quero ser como aqueles, Da igreja primitiva, Os diáconos, Aqueles que, Eram responsáveis pela palavra, Aqueles que dividiam entre si, Tudo o que tinham, E sabe, Não era só bens materiais, Mas eles, Eles dividiam os seus sentimentos, Eles dividiam o seu amor, Um com o outro, Eles ficavam unidos, Dizendo assim, Olha, Jesus vai voltar, Irmãos, Quando a gente descobrir, Que a nossa unidade, Que o nosso amor, Faz a diferença nesse mundo, Eu quero viver isso, Eu quero, Eu quero escutar assim, Ei, Aquele rapaz chegou aqui também, Ele morava lá no Brasil, Já chegou aqui, Ele, Olha, Põe o teu nome aí, Essa irmãzinha, Fulaninha de tal, Ela, Ela, Lá da, Lá da favela do Borel, Chegou aqui agora na Ásia, Falando de Jesus, Já chegou aqui de novo, É isso que estava acontecendo, Naquela igreja, Que ela era, Desprovida, De religião, E quando começava a ter probleminha, Com religião, A gente viu aí já, Né, Quiseram colocar alguns costumes, Quem, Quem leu aqui, O contexto aqui, Histórico da igreja, Já sabe, Que queriam colocar um contexto, Assim, Religioso, Não, Tem que ser o costume do judeu, Não, 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 Não tem religião, Nem os da circuncisão, Nem os da incircuncisão, Jesus, É o Senhor de todos, Aqueles que crê, Aqueles que realmente, Tem no seu coração, Esse desejo, Dizer assim, Eu, Creio no teu nome, Eu não creio só no teu nome, Eu creio que eu posso ter um relacionamento, Íntimo contigo, Eu quero que você, Nessa noite, Irmão, Irmã, Possa se ver, Se colocar dentro, Dessa visão, Olhando firmemente, Para o autor, E consumador da fé, Jesus, É Ele, É Ele, Não devemos nos cansar, Romanos 12, 1 e 2, Diz assim, Rogo-vos, Irmãos, Pela compaixão de Deus, Que apresentei os vossos corpos, Como um sacrifício vivo, Santo, E agradável a Deus, Que é o vosso culto racional, E não vos conformeis, A este mundo, Mas transformai-vos, Pela renovação da vossa mente, Para que experimenteis, Qual seja a boa, Agradável, E perfeita, Vontade, De Deus, É irmãos, Isso é o que Deus quer de mim, E de você, Um sacrifício vivo, Santo, Agradável a Deus, Representando a santidade, Representando que, Nós estamos livres, De padrões religiosos, E de enganos, De doutrinas fantasiosas, Eu quero apresentar o meu corpo, Como sacrifício, Ah Senhor, E como é que funciona isso, Como é que é, Como é que eu posso apresentar então, O meu corpo, Como sacrifício vivo e santo, Na sua presença, Deus, Não se conforme com o mundo, É assim que se apresenta, Às vezes nós falamos, Mas como? Você quer, Você quer estar nesse contexto, Você quer dizer assim, Senhor, Meu culto racional, Está aqui, Olha, Eu estou te apresentando, O meu corpo, Como sacrifício vivo, Santo e agradável, Na tua presença, É você não se conformar com o mundo, Irmãos, Não deixe, Não deixe que as coisinhas, Eu já disse aqui, O Senhor já me levou a dizer isso, Aquelas três frasezinhas, Sabe, Tem nada a ver, É irmão, Deixa uma pombinha trazer um raminho, Na sua cabeça, E não toque ela dali, Quando você vai ver, Vai ter um ninho, Ela vai ter botando ovinho, Já vai ter pombinho, Para alimentar, Temos que, Não nos conformar com o mundo, Não brinque com o pecado, Não vamos brincar com o pecado, Eu recordo muito bem, De uma história, De um homem, Que ele era, É, Ele era um domador, De serpentes, De cobras, Ele, Toda vez que se apresentava, O povo olhava, Aquela serpente, Se enrolando nele, Né, E ele, Manuseando, Aquele animal, Aquele réptil, Né, E recebendo aplausos, Um dia, Numa apresentação, Aquela, 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 Aquela serpente, Começou a se enrolar, No corpo dele, E de repente, Ele começou a sentir, Um aperto no pescoço, E recebendo os aplausos, E aquilo foi apertando mais, Ele começou a querer se comunicar, Mas já não conseguia mais falar, Estava sendo sufocado, Até que aquilo levou a morte, Morreu sendo aplaudido, Assim é o pecado, Quando a gente brinca com o pecado, Não ser religioso, Sabe o que significa? Não ter pacto com o pecado, É, É ter santidade, É viver em santidade, Esse é o meu culto, Essa é a minha adoração a Deus, Aquilo que eu posso oferecer para esse Senhor, É o meu sacrifício a Ti, E o culto racional, É você entender, O que está escrito lá em Tiago 1,22, E vou terminar com isso aqui, Sede praticantes da palavra, E não somente ouvintes, Enganando-vos a vós mesmos, É difícil ouvir um negócio desse, Pastor, Pastor Osmir, Mas eu venho, Eu venho todo domingo na igreja, Eu venho de terça, Eu venho de sexta, Tudo que você ouve, Você não pratica, Tudo que ouvimos, Não praticamos, E o que você ouviu hoje? Você está disposto? Para mim, Deus falou comigo, E se Deus falou comigo, Deus certamente, Uma pessoa daqui, Deus deve ter falado, E para mim está de bom tamanho, Sabe por quê? Porque Deus, Ele não está interessado em números, Deus está interessado, Em um coração verdadeiro, Doado a Ele, E ali no banco, Ali na hora da oferta, O Pastor Osmir falando de relacionamentos, Eu falei, Senhor, é verdade, Eu não quero ser dependente, Um dependente religioso, Quem rege, A nossas vidas, Quem nos dá a visão, Quem nos, Quem nos insere em seu propósito eterno, É Deus, E isso deve ser o suficiente para mim, Isso deve ser o suficiente para você, Vivemos uma vida grata, Amém? Gostaria de pedir para que você se colocasse de pé, 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 O que é isso?